Olá obrigado por acessar nosso canal Empore o Viver Mais, inscreva-se para ter acesso a diversos vídeos. Leite de coco. Tantas propriedades é cada vez maior o número de pessoas que descobrem ser intolerantes à lactose e cada vez mais pessoas decidem evitar o leite de vaca, por razões ecológicas ou éticas. Seja qual for a motivação, apresentaremos aqui várias razões para usarmos o leite de coco, um alimento extremamente nutritivo, cujas propriedades descobertas, faz com que ele seja considerado o alimento mais parecido com o leite materno, em termos nutricionais. Dos vários benefícios desta bebida, felizmente comum em nosso país, apresentaremos os cinco principais. 1. Fonte de minerais é uma boa fonte de minerais, raros no leite de vaca e em outras bebidas que tentam simular o leite. 2. É especialmente uma boa fonte de antioxidantes naturais, como o selênio e o magnésio, e também de micronutrientes essenciais tais como potássio, ferro e zinco. 2. Fonte de vitaminas em menor grau, é uma fonte de vitaminas seire, que são também antioxidantes poderosos que nos protegem dos efeitos dos radicais livres. 3. As gorduras boas. Mais metade da sua gordura é composta de ácido láurico, que apesar de ser uma gordura saturada, foi demonstrado útil na diminuição dos níveis de LDL, colesterol ruim, em favor do HDL, colesterol bom, e como um forte antiviral e antibacteriano. 4. Aumentar a saciedade é um grande regulador da saciedade. Um estudo demonstrou que as gorduras especiais do leite de coco nos levam a consumir uma média de 256 calorias a menos por dia. Isto também se dá por causa das fibras contidas no leite de coco, em contraste com o leite de vaca, que não contém fibras. 4. Aumentar a saciedade é um grande regulador da saciedade.